Olá, amiguinhos, tudo bem? Aqui tá falando da FatiF, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do vídeo de hoje. Vamos jogar Paladins! Muitos de vocês pedem muito pra eu jogar, né? Depois daquela época que eu já joguei o joguinho, achei ele muito legal. E essa madruga eu tava aqui de boa e falei, mano, uma vontade de jogar um joguinho diferente e tal. Peguei o Paladins. Como esse jogo é bom! Ó, primeiro de tudo, você nunca jogou, você tá perdendo tempo porque ele é de graça. Então, baixa ele e testa ele, porque realmente... Eita, vamos aí, manos, vamos começar. Começamos na montaria aqui. Porque, mano, o jogo é muito bom, véi. Esse jogo é muito bom. E olha essa mina que maneira. Eu comprei o pacote inteiro lá, que tem tudo preenchido. Eu vou deixar o link pra você baixar o jogo. Ai, 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 ai! Dei muita cara, mano. Eu sou dano, eu tenho que jogar meio recuadão. Pera aí. Eu acho que eu errei minha meta. Beleza, finalizei um brother. Eu tenho que tirar muita cara. Ela é muito forte essa mina, véi. Calma aí. Eu tô me apanhando, mas eu tô... Não tem ninguém que cura aqui no meu time, né? Cacete. Ele é um MOBA, no meio que FPS. É maravilhoso. Ai, cacete. Fudeu, mano. Fernando tá ali com o escudão. Dei dano naquele cara ali. Nossa, é uma mina com o pé na cova ali, mano. Ferrou, matei. Eu preciso acertar muito pouca flechada pra matar, mas é porque... Meu time não tá ajudando muito, não, galerinha. Meu time não tá ajudando muita coisa, não, galerinha. Mas tudo bem. Vamos montar aqui uma build de dano nela. Então deixa eu pegar a agressão. Eu quero dar o mínimo de flechadas possíveis pra matar. E como eu não tenho cura, eu vou ter que colocar aquele negocinho. Enfim, ele é um jogo de FPS muito bom, gratuito. Link tá aí no topo da descrição. Ele tá na Steam. O competidor dele tá crescendo para caramba. O time que domina aquilo ali, empurra a payload. Depois você tem que empurrar a payload e tá chegando por tantos caras. Agora, no momento, a gente vai ter que defender. O que vai dificultar para cacete a nossa vida, né? Eu morri muito já, velho. Eu matei pouco também. Eu tô acostumado a jogar de Vitor e de Pip. É a primeira vez que eu tô jogando com essa minazinha aqui. Porque eu liberei todos os heróis. E eu quero testar eles, velho. Olha o problema que eu tô tendo que enfrentar aqui, mano. Precisa ser um pouco mais preciso nos meus tiros. Eu tô errando muito. Eu tô quase com a minha ult. Se eu acertar uns botão aqui vai ser lindo, né? Eu tô com a minha ult. Vamos testar. Eu não sei o que ela faz. Eu vou ter que usar ela agora. Ah, me matou. Não, Pip, fila da mãe. Esse bicho é muito bom, velho. Devia ter ido com ele, mano. Pior que eu não tenho nenhum suporte no meu time, né? Cacetobas. Ferrou. Ferrou. Se eu não acordar agora pra soltar minha ult ali e ela ser muito decisiva, eu não sei como vai rolar, não. Ele tá com cura, mano. Beleza. Dá pra segurar aqui. Vambora. Seguramos a carga, velho. Eles tão quase atacando eles. Tem que empurrar ela até esse lado. E se eles empurrarem, acabou pra nós. Beleza. Aproveitar pra recarregar. Vambora. O link tá aí no topo da descrição pra você baixar. O competitivo, só pra você terem noção, tá com o campeonato aberto, você tá pagando uma premiação. Eu até separei aqui. Caraca, é muito difícil, né? Mas tem que se concentrar pra jogar aqui. E, mano, ele é graça, tá ligado? Não tem muito motivo pra você não baixar o jogo. Encerrou. Beleza, deu pra trancar aqui. Vambora. Beleza. Tá dando pra segurar aqui, hein, mano? Pera aí, prepara. Tamo quase recarregando a ult. Nossa, que bala. Caraca, que bocaço, velho. Mano, fora que o jogo é mega bem otimizado. Ele funciona em qualquer PC. Pra ter o PC mais simplinho aí. E eu preciso de jeito pra me adicionar, porque os moleques não tão jogando. Eu quero muito conviver se todo mundo joga comigo todo. Eu tô gostando muito desse jogo. Sobrou dinheiro pra comprar? Sobrou. Comprar agressão nível 2. Eu precisava comprar eliminações. Mas eu não tenho dinheiro. Tamo no overtime já. É só finalizar, velho. Eu tô com ult, não. Isso era C, cacete. Ah, 96. Cara, eu acho que eu consigo acertar um tiro. Perdemos, né? Não, defesa bem sucedida deu certo. Caraca! Os caras não conseguiram. Beleza, mandamos ver, velho. Meu Deus. A gente tá com um time brasileiro no competitivo. Ou seja, mostra que o nosso país tá muito bem no jogo. Tá? Eles vão jogar agora em Atlanta em 2017. Pô, level up. Vocês pediram me levar, né? Pra acompanhar os caras. Ser maneiro. Sempre quis pensar em Atlanta. Enfim, deixa aí no ar. Vamos lá, depois. Vai lá, baixa o jogo e manda aí pra Tiffy em Atlanta. Com a level up. Mas, enfim. E, mano, o jogo vai dar uma premiação de 150 mil dólares pros moleque que tão lá. Você tem uma noção? Quem ganhar o campeonato é muito bolado, né, velho? Tão investindo muito. A Hayes tá investindo muito nesse jogo. A Hayes tem uma estrutura muito bacana. Eles dão um trabalho muito bom com o Smite, quem conhece o Smite, tá ligado? Vambora. E agora vamos ver se a gente consegue pegar esse ponto. Porque eles conseguiram atacar e pegaram o negócio. Se a gente conseguir defender, a gente empatou. Se a gente atacar e mandar... Eita porra. Tem que pegar aquela mina ali atrás, ó. Beleza, peguei ela. Peguei aquele ali, double kill. Calma aí. Vai, a Guita. Eu não sei o que minha águia faz, velho. Ah, ela marca todo mundo atrás das paredes. Isso aqui é bom, hein, mano. Eu já entendi. Boa, pegamos, pegamos. Agora é só pegar o ponto. Bora, bora, bora. Pra comer esse pipa aqui. Eita, nois. E, mano, eu quero trazer mais conteúdo disso aqui. Então, se você quer que saia isso aqui... Dá o seu like. Ai. Tô muito sem vida, mano. Tô com bastante do ponto pego aqui. Eu vou pra cima, caguei. Eu precisava só tentar tirar aquele cara dali, velho. Porque a gente tá com muito curto do ponto pego. 78, 78, 73. Esse jogo é muito bom. Ele tem uma engine muito boa ali. Eles tão ouvindo pra caramba a comunidade, sabe? Tá muito irado mesmo. Eu realmente recomendo você baixar o link. Tem no topo da descrição pra você criar uma conta e baixar. Como eu já falei, é de graça. Mano, baita jogo desse de graça. É uma parada que você não pode perder. Certo? E se você tacar o dedo nesse joinha, eu trago mais. Mas eu provavelmente vou tentar jogar com outro personagem. Porque... Ele tem um sistema muito foda de build. Eu não tô conseguindo me concentrar, mano. Eu não consigo falar na gameplay. E jogar bem ao mesmo tempo. Oh, é um, é outro. Amiguinhos! Sai de mim, bicho chato! Nossa, o que? Vai. 14 barras 3 é um frag não muito bom. Vamos ver. Eu consegui eliminações, agressão. Putz, eu tô quase pegando mais um de eliminações. 90% 87, 90%. Vai, 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 vai. Alguém pega esse negócio. Uta, uta, uta. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Alguém tem que pisar lá. Alguém tem que pisar lá. Ferrou. Tá, ferrou. Estão todos ali. De novo os caras pegaram a payload, né? Mas tudo bem, vambora. Vamos ver, tem cara na carga ali, ó. Não pode deixar esses caras na carga, não. Eu tô dando muito dano, velho. Mas é difícil você deixar essa mina aqui. Quando eu encaixo nos magrinhos, é GG. Então, os caras já estão na vantagem. Porque eles pegaram o ponto, eles pegaram o negócio. Eles pontuaram. Quem vai pegando os pontos assim sempre, tá na vantagem, né? Esse pipo tá muito forte, velho. Ele tá muito forte, ele tá muito forte mesmo. Ah, o cara tá voando, velho. Ele tá empurrando a carga de novo. 1 minuto e 26. A gente precisa segurar, mano. Se a gente segurar e no próximo ataque a gente ganhar, é GG, velho. Eu tô terminando minha build aqui. Então, acho que daqui a pouco... Eu vou segurar. Como a gente tá bem perto do spawn aqui, eu vou segurar e vou tentar comprar o eliminações. O eliminações vai ajudar mais do que qualquer coisa que eu comprar aqui. Cadê meu time, velho? Eu preciso de cura! Eu não tenho suporte nesse time, mano. Que ódio! Ai, boa. Tô sendo curado. Tomei. Mano, eu tava jogando de Victor. Eu tava jogando demais, velho. Ai, meu Deus. Agressão ou eliminações? Não, eu vou segurar um pouco pra comprar o agressão nível 3, velho. 25 segundos, mano. Eu acho que a gente consegue segurar. Vambora, vambora, vambora. 20 segundos. Ux do Victor. Segurar. Tem que secar o escudo dele. Sai daqui! Eu me joguei lá realmente pra conseguir montar minha build. Vambora, não tem problema morrer nessa situação, não. Prorrogação. A carga tá vindo, velho. A carga tá vindo, velho. A gente tem que chegar ali agora bem, mano. O sniper direitinho desse canto aí vai me ajudar. Vamo lá. É agora. Esse pipe de novo, não! Tomei jogando nas costas deles. Boa, garoto. Seguramos mais um. GG. Vamo lá. Nossa build tá terminando aqui. Eu preciso comprar o eliminações nível 2 pra conseguir rilar um pouco. O jogo é muito hardcore, mano. Porque eu precisava aumentar a minha agilidade também, porque eu tô lento. Mas eu não sei se eu queria gastar ponto com isso aqui. Bom, vamo lá. Aumentar um pouquinho o velocidade. Isso aqui é o modo de build, tá? Você pode montar a sua build de acordo com o que você quer. Eu tô focando aqui a mim em dano. Dano é autocura, porque eu mal tô sendo curado. E agora eu peguei um pouco de idade, porque eu tava um pouco lento e tô levando muita bala. Porque aquela coisa eu posso usar esse meu F e pular pras costas dos caras. Vamo lá. Tá na hora de subir na montaria. Mas o jogo é muito complexo e muito maneiro. Sério. Eu recomendo muito fortemente que você bate e teste ele, porque é muito legal, véi. Vamo embora. Tá difícil, véi. Tá difícil pra cacete. Vamo destruir aquele cara. Vamo mutar. Beleza, limão, tanque dos caras. Flip dos caras joga demais, velho. Beleza, se ele não sei, não tankar e tá ferrado. Vamo aí. Vai outro jogando em silêncio que eu preciso me concentrar, querido. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. A payload é nossa. Beleza, a payload é nossa. Eles tão ali em cima, mas a payload é nossa, velho. Se a gente conseguir entregar essa payload, é GG pra nós. Como é que eu tô aqui de... Pô, vamo comprar uma eliminações aqui. Vamo embora. Isso é me rilar. Dragãozera tá aqui. A curva de aprendizado do jogo é muito curta. Você aprende a jogar bem... Beleza, double kill. Vamo empurrar essa... Ah, sai daqui, rapaz. Vem time, vem time. Tô na carga, tô na carga, tô na carga. Vem, 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 vem. 3, 2, 1... Ih, pera, 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 pera o tempo. Esse clipe, eu não tô conseguindo matar ele, cara. Nossa, tô matando demais, maluco. Tô matando demais. Da primeira vez que eu joguei, eu fui Deus. Mas aí o pessoal me falou que eu tava jogando contra a bot. Agora o bagulho tá louco, mano. Agora o bagulho tá louco, mano. Como vai esse escudo aqui? Vai, 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 vai. Boa. Põe mais um ali. Eu preciso de cura, preciso de cura. Tô sendo curado. Vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí. Se entregar essa carga, a gente ganha, mano. Tô servendo. Tô servendo. Tô servendo. Tô servendo. Pimpizinho, vem em mim, pimpizinho. Se parar aqui, ferrou. Se parar aqui, a carga ferrou. Bang! Que carregada foi essa, maluco? Que carregada foi essa, maluco? Joguei demais. Link pra baixar tá na descrição. Me adicione. Eu sou o Patife. Melhor jogada minha. Eu não sei se aparece a melhor jogada do jogo ou se aparece a melhor jogada minha. Toda vez que eu jogo, tô aí nessa tela. Olha aí, ó. Ó. Plang! Kill! Olha o outro ali, ó. Mais um fechadinho. Errei. Bang! Kill! Triple kill! E ainda esse cara chegou aí pra atrapalhar e... A jogada que definiu essa partida. Levei os quatro e empurrei a carga. Ganhamos! E não foi contrabaixo dessa vez, hein, mano. Aê! Melhor jogada no Patife. Esse Pip tá de parabéns. Jogou demais. Link tá no topo da descrição. Baixa aí. E se vocês querem mais, pala, a gente tá com o dedo no joinha que eu quero trazer mais. Porque isso aqui é legal. Beijinho. E valeu, galera. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.